Música Parashah Chemeni A partir do capítulo 11, a Torá começa a falar dos animais, aves e peixes permitidas para consumo pelo Amisrael, certo? Os animais, a lista de animais, quais são as características que tem como animal para ser consumido e permitido pela Torá? Quais são as características dos peixes? Quais são as aves que são permitidas? Perdão, quais são proibidas, na verdade, a Torá citou nas aves as listas das proibidas. Não citou as listas permitidas, porque aquelas as proibidas são minorias, assim diz a Camaray em algum lugar. Mas tudo bem, aqui agora nós vamos passar pelo seguinte. O Kliakar, ele diz assim, é uma coisa muito interessante, porque temos duas linhas de pensamento em toda essa questão dos animais e as coisas que a Torá proibiu para consumo da pessoa. Tem o Ramban, o Nachmanides e outros que sustentam que esses animais que a Torá proibiu são que provocam fisicamente mal para a pessoa, são fisicamente ruins para a pessoa. Esses animais ferozes, esses animais carnívoros, esses animais, etc., e a mesma coisa com as aves, certo? São animais mais ferozes e isso influencia na característica física da pessoa e isso que a Torá não quer, assim, o Ramban e outros pensamentos. E, inclusive, traz doenças para a pessoa, assim, outros pensadores também dizem, o Nachmanides e outros rishoni. Porém, o Kliakar, ele vai na linha de pensamento de outros, como o Akedah e outros que sustentam que aqui é uma questão exclusivamente espiritual. Ou seja, ele diz, fisicamente, você vê pessoas, certo, comendo tudo e qualquer coisa que se mexe e estão mais saudáveis que o Kogalirun. Então, dizem, isso aqui não é uma questão física, isso é uma questão espiritual. E ele diz, ele traz provas para isso, ele diz que é o seguinte, quer dizer, a Yotsemina tamé tamé, por exemplo, se eu teve um cruzamento, ele traz o Magmará que diz, que teve um cruzamento de um animal kasher com um animal taref, por exemplo, um burro engravidou uma vaca, ou ao contrário, um boi engravidou uma burra. E o nascimento é parecido com kasher, quer dizer, nasceu de mãe burra, mula ou coisa assim, como se chama, asno. E o nascimento, ou a cria que nasceu, se parece com kasher e tem características de kasher, inclusive o casco ofendido, etc. A Yotsemina tamé tamé. Então você está vendo aqui que é uma coisa espiritual, não tem nada a ver com a parte física. E isso que o Agmará diz, ele traz um midrash, que o midrash diz, mashallah rofé, mashallah rofé que entrou dois doentes. Para um, diz, olha, doutor, eu posso comer, pode comer doce, pode comer gordura, pode comer, pode comer, pode comer, dorista. Para o outro, diz, você não pode comer nada, nem um pouquinho de sal, nada, não pode comer isso, não pode comer isso. Chega essa pessoa, para que o outro, olha, diz para ele, o outro já está doente, terminou. Não tem mais o que fazer, então deixa aproveitar, quer comer sorvete, quer comer carne gordura, come mais gordura, come açúcar, come tudo, que de qualquer modo já não tem jeito. Você tem chances de salvar. Então a mesma coisa, a Kajur Hu deu o Olam Abá para quem? Para Am Israel. Am Israel, Am Israel, para atingir o Olam Abá, precisa ter essa dieta estrita. Estrita. Os outros povos, que não vão ter o Olam Abá, não tem ganheter. Então não precisa. Então por isso que vem a Torá, e foi tão rígida, mas é apenas uma questão espiritual. E por que justamente, diz o Kriakar, por que justamente nesta mitzvah, o Midrash trouxe este exemplo, por que justamente nesta mitzvah? Porque é uma questão extremamente espiritual. E não é influência. Está certo, a pessoa diz, olha, o porco faz mal, o porco faz bem, o porco... Isso, diz o Kriakar, o principal motivo é o lado espiritual. Você quer ganhar o Olam Abá, você quer ter ganho a Eden, você quer atingir, e quer que sua alma esteja em sintonia com as coisas espirituais, tem que comer Kajur. E claro que seus filhos também é a mesma coisa. Pessoas que se cuidam de Kajur, ele tem chance, um dia de manhã, mesmo afastados de fazer chubá. Uma pessoa que não consome Kajur, então fica extremamente difícil. Hoje em dia, Baruch Hashem, está muito melhor o Kajur no mundo do que há 30, 20 anos atrás, certo? Qualquer lugar do mundo que você vai, tem Kajur, é só se informar um pouquinho. Tem inclusive qualidade de Kajur, muito boa também, inclusive em vinhos, por exemplo. Então, não tem por que não ser Kajur. Seja Kajur, seja uma pessoa com sintonia espiritual para poder absorver os ensinamentos da Trá Mitzvot, você e sua família. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto